E aí galera, beleza? A Hilton aqui, trazendo um videozinho aí rapidinho. Pessoal, eu vou postar umas GVG após mostrar a conta como é que tá. O continho tá assim galera, 65k, torrando cupom pra caralho nas cartinhas. Quase upando uma nível 20, upando nível 20 a gente já tira esse lacre aqui. O veado do Sam já conseguiu upar 3 nível 20 e já abriu o 5º slot. A continha tá aqui sim, do mesmo jeito, jeito de sempre. Tá bem top. Não vou tá fazendo a recarga de 50k porque, pessoal, vai mudar a promoção de recarga do correio. Em vez de vir os fragmentos de cabeça de boi, parece que vai vindo o bumerangue no dia 1. Então no dia 1, essa promoção vai ficar até dia 1, eu faço a recarga e vou pegar isso daqui. Veio aqui na recarga de 5k a esfera pra dourar a roupa, pessoal. O pessoal tentou aí, não tá conseguindo, até agora não vi ninguém. E tá da hora por quê? Aqui na missão ativa... É que eu completei a minha missão ativa, se eu não me engano. É, já completei. Na missão ativa, você ir num BD, GVG, umas instâncias aí, você já consegue catar uma pérola. Aí, se eu não me engano... Engano, perdão. Tava dando no evento daqui, é que eu não peguei o de... O de evento do login. Mostrar o how rapidinho. A GVG aí vai ser contra o porco. O porco aqui, ó. Ele tá top 2, o Sammy passou ele hoje, se eu não me engano. O Sammy passou ele por 300 FC, sem raro. O Sammy tá forte pra caralho. Como eu mostrei aqui, ó. Ele upou, ó. 20, 20, 20 já liberou aqui. Os atributos dele tá muito forte. Aí, tem a continha Dudu, que ele deixou sem roupinha aqui, ó. Cadê os da guerra? Vem eu aqui, ó. Acho que eu tô top 7 ainda. Vamos ver se o Knight upou mais um pouquinho. Que a gente upa a prática tudo já. Não passei ele por pouco. Por 400 FC. É isso aí. A GVG vai ser contra o porco. E o Takeda. O Takeda tá forte pra caralho também. Fez a recarga aí. Pegou a arminha. Essa arma aqui, ó. Semi-fúria do pó. Dá muita agilidade. Muito ataque, velho. Isso é bom. Minha cabeça de boa aqui, velho. Não dá nem ataque. Mas, é uma rara, né? Isso aí, galera. Valeu e fiquem com a GVG. Música. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí